Olá, amigas da TV Esporte Alagoa, no Opinião na Rede mais uma vez no ar, e hoje o assunto será o aumento do sócio-torcedor no CSA. Antes da gente falar sobre o assunto, deixa eu te convidar a assinar o canal, a deixar seu like, a mandar sugestões, a comentar. A interatividade com você é muito importante para que a gente possa desenvolver cada dia mais esse projeto. Acho que a reação do torcedor do CSA em relação ao aumento do sócio-torcedor, ela acaba sendo um pouquinho descabida. O CSA tem um patamar diferente na atualidade, um patamar de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida que entre as 20 equipes, o CSA é o time de menor investimento. Não tenho dúvida que talvez o CSA seja o time com menos patrocínio, eu digo isso em volume de recursos. Não tenho dúvida que o CSA possa ser um dos menores times a arrecadar. E a briga é muito desigual. O CSA precisa tentar igualar essa briga em alguns aspectos, ou diminuir essa diferença em alguns aspectos. Um deles é a questão do sócio-torcedor. Rigorosamente, o CSA tem entre 3 e 4 mil sócios historicamente. Seja na Série C, na Série D, na Série B, e é possível que agora na Série A. Então, esse recurso que o CSA tem é compatível com o tamanho que exige a Série A. Eu até seria mais radical, e é a diretoria do CSA, quando eu conversei, conversei inclusive com Raimundo Tavares, o CSA pensa numa renda fixa. Eu faria da mesma maneira, aumentaria o valor do sócio, mas ainda cobraria a questão de prioridade na compra de ingresso. O sócio teria desconto, mas ele compraria ingresso. Esse é um modelo que praticamente todos os clubes, ou os grandes clubes, fazem. Aí vão dizer, ah, mas tem uma arena a ofertar? Tem. Ah, tem outras coisas a oferecer? Também tem. Mas a diferença entre o CSA e os outros, ela é absolutamente gigantesca. E quando a gente fala de que o CSA pode ter uma folha de 2 milhões, 3 milhões numa Série A do Campeonato Brasileiro, você tem o Palmeiras com um jogador que custa 3 milhões de reais o seu salário, e que o Palmeiras vai pagar uma parte desses recursos. Você tem o Flamengo que tem um jogador só, que recebe 1 milhão 250 mil de salário. Então, essa diferença, ela precisa ser diminuída em alguns aspectos. E um deles é o sócio torcedor. O torcedor do CSA, ele precisa entender que chegar à Série A tem outro aspecto. E não é só o cara gozar o torcedor do CRB, porque no primeiro ano o CSA já chegou. Não é só dizer que é o time que tem uma estrelinha no peito. Não é só falar que o cavalinho do CSA vai aparecer todo domingo no Fantástico. Não é só dizer que os gols do CSA, com vitórias ou derrotas, vão passar todo final de semana em rede nacional. Não é só isso. Há responsabilidades também. Claro que da parte do clube, mas também da parte do torcedor. Sócio faz quem tem condições, quem pode, e quem tem o entendimento de que aquilo é um benefício para fortalecer o seu clube. Isso é verdade. Mas também é verdade que nessa caminhada todinha do CSA, D, C, B e agora A, muitos aderiram ao sócio para ir para os jogos. E você terá jogos de qualidade diferente. Acharia sacanagem, para usar uma palavra direta, se a diretoria do CSA mantivesse os valores e chegasse às vésperas da Série A e mudasse. Mas o CSA está fazendo um planejamento do ano inteiro. Então, acho legal, acho que o aumento é compatível com aquilo que o CSA vai oferecer dentro da Série A. São grandes jogos, grandes clubes, grandes espetáculos, grandes jogadores. E é preciso que o CSA se enquadre nisso. Se essa zoada todinha é por conta de um aumento do sócio, você imagina o que não vai ser a zoada se o CSA resolver negociar algum mando de campo. Para ganhar dinheiro. Na Série A se faz negócios. Negócios com jogadores, negócios comerciais em relação a clubes. E a mando de campo também. Também. Porque se o CSA tiver a garantia de mandar um jogo em Brasília, recebendo um milhão, um milhão e meio livres, onde é que ele vai arrecadar um milhão, um milhão e meio no Rei Pelé? Então, assim, são coisas que o CSA vai ter que tomar decisões. Vai tomar decisões. O próprio VAR, que é uma coisa que se pede em relação à Série A do Campeonato Brasileiro, é 50 mil por jogo. E o mandante assumindo a responsabilidade dos custos. Quer dizer, além de tudo isso, o CSA teria, em 19 jogos, que pagar a cada jogo que ele fosse mandante, 50 mil por VAR. Não é uma decisão que vai ter que ser tomada. É recursos que vão ter que ser empregados para essa colocação. Então, tudo isso faz parte de um pacote de estar na Série A. Não é só o status de estar na Série A do Campeonato Brasileiro. O CSA muda seu patamar também na relação com o torcedor, no que ele vai cobrar, nos recursos que vão entrar em todos esses aspectos. E espere. Na Série A, o preço do ingresso não vai ser R$10,00, não. Como vai ser para o jogo contra o Jaciobá. Será um preço muito mais caro, um preço diferente, que vai valer muito a pena você ser sócio torcedor. Porque você não vai entrar no estádio Riperlé com R$40,00, R$50,00, não. O preço vai ser um preço mais caro. Não tenha dúvida disso. Este foi o Opinião na Rede de hoje. Deixe seu like lá no canal, discuta, discorde, dê a sua sugestão de pauta, interaja, opine, faça essa interatividade, que dentro da medida do possível a gente vai estar sempre tocando as suas colocações, citando essa interatividade que você faz aqui conosco. Um grande abraço. Amanhã a gente volta aqui na TV Esporte Alagoano com Opinião na Rede. splendido.